Boa tarde ou bom dia ou boa noite, a hora que você estiver assistindo o vídeo, o carro de hoje leva o nome de uma lenda, Fittipaldi EF7 Vision Grand Turismo, com seu motor V8 4.8 32 válvulas, não sabemos se é feito em house pela grada do WA ou se deriva do EM56, que gera 52 kfm a 6.000 rpm e 607 cv a 8.037 rpm, motor central e tração traseira, a pista autódromo e outro drive park traçado em Amagiva, mais Miabe, bom, vamos ver, ele em ação, o câmbio, desculpa aqui muita água, o câmbio é sequencial de sete marchas, ó a rabiada, bom, se for um derivado do EM56, se for o 6.2 com a cilindrada reduzida, ó um pouco, com a cilindrada reduzida, tem bloco, cabeçal de alumínio, lupo comando variável no cabeçal de saldo de corrente metálica e cortou as variáveis, agora, se for feito em house pela HWA, lembrando que a HWA faz o EMG GT3 de competição, prepara lá, pelo menos, não, sabemos, mas, aí não sabemos, lembrando que esse cara aqui não foi lançado, né, ó um pouco, é impossível não falar do Emerson Fittipaldi aqui, né, Emerson Fittipaldi, bicamplão de F1, bicamplão da Indy, 500 milhas de um diónafricão, se eu não me engano, enfim, não é uma lenda, sem dúvida nenhuma, lógico, teve alguns probleminhas, depois eu explico mais detalhes, mas enfim, a rabiada, aquele medinho quase roda com o Emerson Fittipaldi, aliás, EF7 é de Emerson Fittipaldi 7, uma rabiada, né, quarta, né, pode ver com o cara de competição, tá, um vision, né, um vision, né, com o pneu curto e suave, como todo o vídeo, o cara vai aparecer por aqui, inclusive o da Atos também vai estar curto e suave, embora, precisa exagerar, mas vai também, só um japa, mas aí outro conversa, tá bom, super suave, porque aí é outro patamar, bom, ó, um pouco, ó, infelizmente, aliás, não, não, teve um ano que ele fez dobradinha com o José Carlos Patti entre lagos e uma festa, e o cara não comprou o suco, cara, hein, imagina, ó, da equipe própria dele, né, que aí, ó, rabiada, infelizmente, na primeira vez, por causa da equipe porfa, não custa caro, etc, ele acabou, ó, não pode dizer, e aí, galera, vou repetir na, na visão externa também, galera, vou ter que deixar pra depois, antes da volta rápida, lá, sabemos que o Fittipaldi F7 não foi lançado, mas, tá aí, tá um vision, vamos se divertir com ele, lá, ó, rabiada, bom, galera, agora, volta rápida, em visão interna! Bom, galera, antes da volta rápida, propriamente dita, é, a resenha sobre o próprio Fittipaldi, né, seguinte, na primeira vez, equipe própria, etc, custos altos, né, na época mais barato que hoje, F1, F1 hoje é caro, né, caro do caro do caro do caro, né, na, naquela época, era mais barato, mas, assim, caro, né, e aí, o resultado, é, o Fittipaldi falhe, mas, o que acontece, o Fittipaldi, na época, era novinho, entrei, não sei, novinho, digamos assim, novinho, que dava condições, deu condições dele pra índia, e na índia, ele recuperou tudo, etc, e tal, recuperou o dinheiro, etc, e, lógico, e falhou pela terceira vez, tá, agora, tem a chance de reconstruir o caro, não sei se o caro já começou a ser produzido, se vai ser produzido ou não, aí não sabemos, mas, de qualquer forma, esse caro leva o nome de uma lenda, e está no Gran Turismo Sport, e, na falta de Sander RS, Gol GTI, Opala SS, Maverick V8, etc, ele faz o papel de caro brasileiro, entre aspas, no GT Sport, lembrando que ele é feito na Alemanha, então, ele leva o nome brasileiro, mais ou menos que o Neocórcio Pagani, né, Pagani, lembrando que é feito para um argentino, para o Horácio Pagani, mas, é feito na Itália, então, mesma coisa, aqui seria a mesma coisa, né, bom, e agora sim, volta rápida com o Fittipald EF7, colocando na pista seu V8 4.8 32 óvulas, seu 52 kg de enforço mais de torque, seus 607 cavalos na pista, seu câmbio sequencial de 7 marchas, de competição, né, seu motor central e sua tração traseira, bom, como ele foi, só volta rápida para ver, que a gente vai ver agora, mas já lembrando que poderia ser um pouquinho melhor se tivesse sido de chassi, motor, câmbio ele tem, até peso ele tem, o peso é mil quilos, uma tomada, ó, rapiada, outra rapiada, terceira marcha, dá para ver que muda um cara de competição, né, quinta, tá, o lendário Emerson Fittipaldi, sexta, quarta, terceira, segunda, primeira, arrabiada, porque, olha, Ayrton Senna, Ayrton Senna, Nelson Piquet, Emerson Fittipaldi, Bíblio Canente, Interlagos, tudo a ver, vai, embora Nelson Piquet e Ayrton Senna não se davam, mas aí é outra conversa, quem tá, e agora vem onde que ele perdeu o tempo, mas ele recuperou depois, ó, arrabiada, Clementinho vai ter que segurar na base da força, arrabiada, escapou, escapou, opa, 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 parece um, um touro chucro, galera, é, galera, não é, exagero na arrabiada, cara, não é, é o seu chassi, desculpe, porque tem caro, que vai essa, vai essa curva muito bem, não, fala de caro de rua, fala de caro de competição mesmo, caro de grupo 3, grupo 4, grupo 1 já é um pouco mais amplo, porque já é um nível acima, então, grupo 3, grupo 4, até o grupo 2, até o Super GT, arrabiada, pinheirinho, ferrado, oranjinho, com pico, qualquer cara, por esse vídeo, se eu tivesse essa santa, tinha sido um pouco melhor, ele tinha feito um pouco melhor, ou talvez um pouco de prática também, uns 10 voltas, como faz o Robson, aliás, um abraço pro Robson, não sei, ah, ah, enfim, mas, igual foi o tempo dele foi esse, ainda assim, não dá pra dizer que não honrou o Norman, honrou o Norman, foi rápido, ah, dá pra dizer, de 203, lá vai acertar, 236, ele foi, olha, tempo de volta, um minuto, 32 segundos, e 154 milésimos, o que eu deixou, na trigésima, segunda, colocação, atrás do Dodge Viper, SRT GT3, tive que ver na minha cola, e na frente do Volkswagen GTI Vision Gran Turismo, tá, bom galera, é isso, se gostaram do vídeo, dê aquele like básico, e até a próxima, tchau, e aí, e aí, Obrigado.